Agora ali, tô terminando essa daqui, aqui pra noite eu termino, tem essa daqui ó, tem essa, falta botar o adubo aqui em cima, essa outra, e essa daqui, e essa daqui ó, não é bom a coluna, fica bem boazinha, não? Adubo, e essa, e o restinho de adubo, a altura que tá ficando, ó, aqui terra que eu carreguei mais meu filho Jonas, carreguei minha terra, lá de longe, lá de roçada ali, do açude, da lama do açude, tem lama de açude misturada aqui também, a altura que tá ficando bem alta, dá pra plantar cenoura aqui, aqui, tranquilo, bastante alta, a altura, ela é alta, a outra não é, bastante alta, só terra boa aqui que eu carreguei mais meu filho Jonas, na carroça, de longe, mas aí vai faltar, é terminar essa, e aquelas duas ali, e as mangueiras, que eu vou puxar ali pra baixo, que é pro feijão, ali vai ser feijão ali ó, e aqui vai ser verdura, vou arrumar umas fitas com chimba, meu primo chimba, pra colocar aqui nas hortas, e a caixa lá, tá lá no curral, a caixinha lá, mil litros, aí vem de lá pra cá, aí vem com força. Tchau, tchau.